Demonstrando a minha fé Vou subir a bem a bem Pra fazer um coração Vou pedir a patrueira Uma presa e verdadeira Que proteja meu pai Amém Venha 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 Eu vim aqui Me adiou-me de amor Venha Venha Graça e paz Pra meu lar Deus a senhora da venha Minha voz Talvez não tenha Um poder Exaltar Mas de benção Pabruira Pra essa gente Te morra que enha Que quer paz Pra trabalhar Vem 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 Amém. 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 Penha, penha. Eu vi aqui em minha te olhar. Venha Venha Traz-se paz Pra ver Grazie, grazie Este para empezar fue una oración Para poder pedir el permiso a los dioses Para que puedan dejar cantar en paz